Como plantar abacaxi, Netinho, sou louco por abacaxi, não sei plantar, vou ensinar agora para você, tem esse pé, tem um mais ali, tem uma carreira aqui de abacaxi, que aqui tem um em seis pés e tem um outro ali gente, que ele já está bem pertinho de dar o fruto, assim que ele ia produzir, apareceu o frutozinho lá, eu corro e mostro para vocês, que é muito bonito, gente, você quer ter um pezão de abacaxi assim, ah Netinho, mas não tem espaço, vou adiantando, você pode plantar em vaso, qual o tamanho do vaso, gente? Gente, esses vasos de dez quilos, de dez litros, esses baldezinhos, às vezes esses balde preto, às vezes quebrou, ou então você pode comprar um novo também, se você tiver dinheiro e planta, olha aí, bem simples, você vai pegar aqui, consumiu abacaxi e nunca sacuda esse pedacinho fora, que é aqui onde está a mina de ouro, olha aí, vendo? Netinho, como é que eu faço para ele enraizar? Você pega aqui uma xircazinha pequena, coloca água, uma vez por semana você fica trocando essa água, você deixa aí, ele vai encher de raiz assim, do jeito que está aqui, é só vir agora e pôr no substrato, numa terra adubada, você vai ter um monstruzão desse daqui e vai produzir fruto. Ah Netinho, mas vai custar, mas não é melhor do que você pegar isso aqui, saco de fora, que nunca vai ter o abacaxi? Gostou da dica? Compartilhe e me segue para mais.